Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 16 de setembro. Está começando agora mais um programa Conecta ao Vivo, diretamente da TV da Assembleia Legislativa e também você pode acompanhar pelas nossas redes sociais. Eu sou Daniela Legas, repórter da Rádio L. Aqui comigo está João Guedes, também repórter da Rádio L. Bom dia, João. Bom dia, Dani. Estamos aqui, então, diretamente da entrada da porta do plenário da Assembleia Legislativa, trazendo os principais assuntos. Um resumo do que está acontecendo na Assembleia Legislativa durante esta semana que está passando. Ontem, quarta-feira, tivemos uma sessão ordinária, mais uma sessão plenária aqui na Assembleia Legislativa. Todas as quartas-feiras à tarde nós temos essa sessão. Os deputados se reúnem aqui no plenário da Assembleia Legislativa, onde discutem assuntos e aprovam projetos de lei. Ontem tivemos alguns projetos aprovados, né, João Guedes? O que a gente pode destacar desses projetos? Dani, a gente pode destacar da sessão ordinária de ontem a aprovação do projeto de lei número 194 de 2021, que é de autoria do deputado Gessé Lopes, do PSL. Essa proposta, ela institui o mês Maio Laranja, dedicado ao combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. O objetivo dessa iniciativa é de que nesse período, durante o mês de maio, aqui em Santa Catarina, sejam realizadas iniciativas de conscientização e de combate a esse tipo de crime aqui no Estado. Depois da votação, aqui no plenário ontem, a gente ouviu uma palavra do autor da proposta. Vamos ouvir o que disse o deputado Gessé Lopes sobre essa proposta aprovada ontem. O mês azul, o mês rosa das mulheres, o azul dos homens, por que não também das crianças e dos adolescentes, né, pra gente tratar, para autorizar ou, enfim, engrandecer essa frente junto às prefeituras, ao governador do Estado, que se possam propor, enfim, diversas iniciativas aí, pra conscientizar as pessoas sobre o abuso sexual de crianças e adolescentes. Então, a gente também pode destacar a aprovação do projeto de lei número 366 de 2019, de autoria do deputado Filipe Estevam, do PSL. Essa proposta, ela obriga o poder público estadual a manter uma campanha publicitária permanente de conscientização da população sobre o defeso. O defeso é aquele período em que a pesca fica temporariamente suspensa ou temporariamente proibida, com o objetivo de garantir a reprodução das espécies aquáticas. A ideia é que, nesse período, não se permite que se faça pesca para garantir que as populações, os peixes, sejam mantidas. Existe o risco de que, se houver pesca nesse período em que os peixes se reproduzem, de haver uma queda na população e poder levar até um risco de extinção dessas espécies, que são importantes para a manutenção do equilíbrio do meio ambiente e também para a manutenção da atividade econômica da pesca. Pois bem, essa proposta que foi aprovada, ela prevê que essa campanha publicitária seja feita por meio de cartazes colocados nas peixarias em Santa Catarina. A ideia é conscientizar a população para que o cliente da peixaria saiba que existe o período de defeso e que, nesse momento, se houver determinada espécie de peixe à venda ali, ele não deve comprar. Porque, à medida que ele compra, ele está incentivando o pescador a não cumprir a norma do defeso. A gente conversou com o deputado Felipe Estevam, autor da proposta, que falou justamente sobre o objetivo dessa iniciativa. Vamos ouvir o que disse o deputado Felipe Estevam. A conscientização para o consumidor que aquele produto está no período de defeso. O camarão, por exemplo, de Laguna, que é um camarão muito saboroso, muito famoso pela composição do sabor, enfim, e tem um período de defeso. No entanto, o pescador pesca. E naquele momento, onde eles estão larvinhas pequeninos e não conseguem se desenvolver, é uma pesca predatória. E por que o pescador continua pescando? Porque continua vendendo, continua gerando economicamente e tem o defeso. Ele recebe um defeso. É aquele momento onde deixar procriar, se reproduzir. Mas, no entanto, o consumidor também não sabe, porque ninguém restiga. Então, a gente quer conscientizar. Bom, vale dizer ainda que esse texto aprovado ontem aqui no plenário da Assembleia prevê a punição com multa para os estabelecimentos, para essas peixarias que, eventualmente, retirarem os cartazes dessa campanha de conscientização sobre o defeso. Essa proposta, assim como o projeto que a gente falou anteriormente, do Maio Laranja, ainda deve ser votado em redação final, nessa quinta-feira, na sessão que começa daqui a pouco, aqui no plenário, antes de seguir para a sanção do governador, para aí, efetivamente, virar uma lei estadual aqui em Santa Catarina, Dani. É isso aí, então. Os principais projetos aprovados ontem aqui em plenário. O João Guedes deu uma pincelada aí sobre quais foram esses assuntos. Como o João falou, foram projetos aprovados em plenário, vão para a sanção do governador, que se o governador aceitar e aprovar, aí sim vira a lei em Santa Catarina. Mas, ontem, além da sessão plenária, nós tivemos também reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. Ontem à tarde, a Comissão de Turismo se reuniu e, durante essa reunião, foi lançado um novo programa, um novo projeto realizado. Esse projeto está sendo organizado pela Falesc, que é a Associação dos Funcionários, aqui da Assembleia Legislativa, e pelo Sindalesc, que é o Sindicato dos Funcionários. Esse projeto se chama Pegada Ambiental. Ele foi lançado, então, ontem, durante a Comissão de Turismo e Meio Ambiente. E esse projeto, ele prevê ações para conscientizar a população, para incentivar a proteção do meio ambiente aqui em Santa Catarina. Uma das ações que estão previstas nesse projeto é o plantio de árvores. O programa, ele está prevendo, principalmente, uma dessas ações mais importantes, né, que a gente pode destacar desse projeto Pegada Ambiental, é que na próxima terça-feira, na próxima terça-feira, dia 21 de setembro, que é quando é comemorado o Dia da Árvore, vão ser plantadas, o programa prevê o plantio de três árvores, símbolo de Santa Catarina. Essas árvores, elas vão ser plantadas aqui na frente do Palácio Barriga Verde da Assembleia Legislativa. Essas três árvores, que são símbolo de Santa Catarina, são a Embuia, a Espinheira Santa e o Pau Brasil. Então, na próxima terça-feira, dia 21 de setembro, esse projeto prevê, então, o plantio dessas três árvores aqui na frente da Assembleia Legislativa. Outra ação prevista por esse projeto é a indicação de um projeto de lei para declarar integrante do patrimônio cultural do Estado as árvores monumentais que estão localizadas aqui em Santa Catarina. O que seriam essas árvores monumentais? São árvores que têm alguns pré-requisitos, elas têm algumas características que as definem, que é, por exemplo, beleza, antiguidade, raridade, dimensão e vinculadas com fatos históricos. Então, esse projeto de lei que esse programa Pegada Ambiental pretende apresentar ainda para declarar, então, como integrante do patrimônio cultural essas árvores. Esse projeto, então, ele foi lançado ontem e ele também define outras ações como cursos para as pessoas, programas de classificação, programas oficinas sobre plantas medicinais e plantas comestíveis. Então, está aí uma ação para conscientização da população sobre proteção do meio ambiente, também para conhecimento das árvores, da natureza, das plantas, que são características de Santa Catarina. Esse programa, então, é organizado pelo Parlamento Catarinense e pelas associações Afalesc e o Sindalesc aqui da Assembleia Legislativa. Bom, agora nós vamos ver os nossos destaques das redes sociais. Hoje estamos com Rony Ramos. Rony, diz aí para a gente o que você destaca. Bom dia. Olá, Dani, João, você que nos acompanha. Nas quintas-feiras, geralmente, nas redes sociais é dia de relembrar, com o TBT, as pessoas costumam usar a hashtag para colocar imagens ou assuntos que já repercutiram em outros momentos. E também, assim, com o deputado Ricardo Alba, que a gente destaca hoje no quadro Deputado na rede, relembrando um projeto de lei de autoria do deputado, que está tramitando aqui na Assembleia Legislativa. Esse projeto, ele proíbe o uso da técnica de alteamento amontante em barragens de mineração aqui no Estado. A gente já sabe aí que o país viveu algumas tragédias já envolvendo barragens de mineração e o deputado Alba traz esse assunto também para as redes sociais dele e para o Parlamento catarinense para que isso seja impedido aqui no Estado. Então, se você quiser saber mais, é só acessar lá o Instagram do deputado, arroba Alba Estadual. E no destaque das redes do Parlamento catarinense, os nossos perfis, trazem uma matéria da TV Áudio, um projeto de lei recentemente aprovado aqui no plenário da Assembleia Legislativa do deputado Ismael dos Santos, que ainda depende de sanção para virar lei aqui no Estado. Esse projeto, ele obriga que os postos de saúde informem os pacientes sobre a chegada de medicamentos nos postos de saúde. Então, é um assunto aí que diz respeito a bastante gente aqui, a uma grande parcela dos catarinenses, que a gente destaca nas redes sociais e convida você a acompanhar, acessando os principais perfis lá no arroba Assembleia SC, no Instagram, também no Facebook ou facebook.com barra Assembleia SC e também o nosso perfil lá no Twitter, Dani, que também no Twitter a gente acaba trazendo bastante assunto, de acordo com as matérias que são aprovadas aqui no plenário, a gente já vai tweetando o conteúdo da rádio, da TV e também da agência de notícias, então todos estão convidados a acompanhar lá, curtir e comentar. Tá certo, muito obrigada, Rony. E só reforçando então que a Assembleia Legislativa mantém as redes sociais, onde você pode interagir também com a gente, você pode dar a sua opinião, a Assembleia Legislativa, ela aprova, ela analisa, vota projetos de lei, de interesse, de relevância da população. Então, é importante também que você dê sua opinião a respeito disso, já que são coisas que vão afetar a vida de todos os catarinenses. Então, entre lá nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, arroba Assembleia ESC e também no nosso site de notícias, www.agenciaal.alesc.sc.gov.br. Lá você tem também todas as informações do que acontece no parlamento, lá tem a agência, a rádio e a TV com tudo o que está acontecendo na Assembleia Legislativa. O programa Conecta de hoje vai ficando por aqui, agradecemos a sua companhia. João, muito obrigada novamente pela companhia. A gente se vê na próxima. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.